Música Is my love, is my love, 2299 São os quatro mudos de São Totonho dos Lopes que me acompanha há mais de 15 anos gente Agora chegou a nossa vez, não sou de fazer, sou de falar A pergunta por favor candidata, pra quem a senhora vai fazer? Ah, você quer me calar? Não, não, não quero calar, pelo contrário E eu quero fazer questão de um, fazer um discursozinho aqui pra pedir o voto Voto não, pra pedir o apoio para o próximo prefeito de São Totonho dos Lopes, Eunélio Mendonso Tá de saco cheio da política? Vote no Tiririca Música Bem-vindos galera, interessante É tempo de eleição e nada é melhor do que assistir a horário político Só que não Nesse vídeo vamos ver os candidatos diferentes e inusitados Coisas da política Mas antes, eu faço a pergunta Estão todos Preparados Candidatos Engraçados E bizarros Bora começar com o Gato Louco que tem uma performance espetacular Sou o Tiago Salles, o Gato Louco Dia 15 de novembro, vote 19-5-5-5 Eu vou eliminar os ratos lá da câmera E abrir o prefeito 19 É a primeira vez que eu vejo um gato esquizofrênico E se tu pensa que é brincadeira Olha ele aí no Danilo Gentili Qual que é o Instagram do gatão? Arroba Gato Louco Cuiabá Gato Louco E que tal o Batata? Ele até usou a música do Engenheiro do Havaí Está cansado da velha política? É hora de renovar Batata 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 É minha gente, até o Caneta Azul Azul Caneta Também tentou ser político Caneta Azul, azul caneta Caneta Azul está marcada com a minha letra Na cultura eu vou apoiar e defender os artistas O Carnaval e o São João E defender a inclusão de aulas de música, dança e teatro É, mas o que ele ganhou foi a caneta vermelha E eu tinha orgulho, eu comia na mesa com ele Deitava na cama com ele Não, não vá maldar Perdão, não malde, eu entrava Fui prefeito três vezes, eu sei o sofrimento Mas também não roubei, o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocal E se tem o gato louco, tem também o nanã do galo doido Pense num bichinho feio Nanã do galo doido, 14-0-13 Esse tá fedendo, é o Paulo Bosta Me dê sua proposta, votem Paulo Bosta 17-1-2-1 Que te dou a resposta, Paulo Bosta Mudança com verdade, Paulo Bosta empresário de merda Meu Deus, nem deveriam aceitar esses nomes na hora do registro E se tem o Paulo Bosta, por que não o cagado? O cagado já tem toda uma experiência como vereador É um lutador, um defensor do produtor rural E fez um grande sucesso como vereador Aliás, é o seguinte, já tá no terceiro mandato E não fez nenhuma cagada como vereador Agora tá faltando o Sifon e a Centina E quando o candidato não consegue nem falar o próprio número? É galera interessante, pra ti que pensas que ele tá se fazendo Ele também foi no Danilo Gentili E teve até uma matéria dele no domingo espetacular O Délio pediu pra eu te perguntar, a fruta que Eva comeu, é isso? Ele já pegou duas brigas com esse jeito. Hoje vamos conhecer a história de um gago que se tornou o locutor de rádio. Neste vídeo, o locutor Galvão dá uma aula para o novo colega. Aqui só tem sucesso. Aqui só tem sucesso. Agora já pensou ele discursando no parlamento? E se o gago não fala, já o Agnello, pé de chinelo, que perdeu o martelo perto do castelo, fala até demais. Agnello, o número 3100, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vou botar mais um pouquinho para você não esquecer de votar nele. Só mais um pouquinho. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Meu irmão doido, é muito ansado negro o cara. Olha aí o Zezinho Boladão maluco. Tá ligado que é nóis? Ele sai votando aí, tá ligado que não vota nem você. Alguma coisa vai acontecer contigo. Não sei o que vai acontecer não. Experimenta eu não votar pro Correta. Experimenta eu não votar pro Correta. Meu irmão doido, eu tenho que pensar em uma nova estratégia, que é pra ver se eu me doidi bem, maluco. E Jhonny do Ovo, 36, 394. Jhonny do Ovo! Cala a boca! Is my love, is my love, 22, 199. Esse aqui quando fala pra ele pega a visão, ele faz é literalmente. Pense no teu ego, volta e galo cego, teu amigo Júcia, o único vereador que vai tirar o olho. Por você, Júcia, 36, 8, 8. Arrancou o olho, não? Eu fiquei arrepiado só de um lado. Até o Wolverine entrou na parada. Olha o demônio! Olha o demônio! Corre! É o diabo! Esse meu grito, eleitor, representa a sua insatisfação. Por isso eu lhe pergunto. E agora quem poderá nos defender? É o Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz. Ora, se tem o Chapolin, por que não a turma? Ué! 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 Este show que vocês estão vendo, representa o sofrimento das mulheres e das crianças dessa cidade. Mas você pode mudar essa realidade, votando 23 para a prefeita Elisiane e 23555 para a vereadora Chiquinha. Oi, gente! Sou eu, o Kiko! Candidato a deputado federal, com o número 5454. E não é que esse Kiko parece até a voz? Is my love! Is my love! 2299! Bem, galera, interessante, o certo mesmo é votar em ninguém. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote em ninguém para vereador, ninguém sou eu, viu? É, galera, interessante. Esses foram os candidatos engraçados e ainda tem gente que vota. Esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Já agradeço a todos, mais uma vez, que estão ajudando o canal. Que Deus abençoe a todos. Tô indo nessa! Valeu!